Gente, eu quero em primeiro lugar desejar pra você um feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa. E quero também falar do CD que eu gravei no dia 21 de novembro, é novembro mesmo, não é? 21 de novembro, gravei o CD ao vivo na minha igreja, um disco bem congregacional, canções que nasceram no ambiente de culto da igreja. E olha, foi muito legal, tem umas canções por ritmos brasileiros, tem uma bossa nova que eu fiz sobre o Rio de Janeiro, e canções, regravei três canções, regravei uma música chamada Vento do Espírito, que a Ine Barros já gravou, que é de minha autoria, eu regravei, e regravei Amo o Senhor, e uma música chamada Pra Glória do Teu Nome, que o Alex Alex tinha gravado, e a igreja gosta muito dessa canção, e eu pude estar regravando com a igreja, e foi uma bênção, e o restante das canções são inéditas. Eu tenho certeza que esse disco vai abençoar a tua vida, e a tua igreja vai ser uma bênção. Deus te abençoe.